Bem-vindos à nossa aula de envelopamento digital. O software que eu vou ensinar a vocês aqui é o KeyShot. É um programa voltado para renderização de produtos. Então, para esse tipo de projeto, ele funciona super bem. Lá no curso Comunicação 3D, eu também ensino ele para fachadas, tá? Assim como também renderização com Enscape. Mas aqui, para esse tipo de projeto, esse tipo de renderização que a gente vai fazer, ele se sai muito bem e ele é muito simples. E eu vou começar do básico, porque vai ter muita gente aqui assistindo que nunca teve nem contato com softwares 3D. Então, a gente vai passar pela navegação, vou ensinar a parte básica de texturização e aí sim, a gente começa a plotar os carros fazendo, então, o nosso envelopamento digital. Que também será dividido em duas partes aqui, né? Uma parte mais simples, adesivando só uma lateral e depois separando essas peças do carro para adesivar de forma individual, ok? Vamos lá então para a tela do computador e dar início aí a nossa aula. Primeira coisa que a gente precisa para fazer esse tipo de envelopamento digital é ter o modelo 3D do carro, né? Aqui eu vou deixar o link da biblioteca do Barça. Aqui tem bastante modelo de carro, tá? Eu vou deixar também o 3D Waterhouse, que é a biblioteca do próprio SketchUp. O que você não achar aqui, dá uma pesquisada lá, que provavelmente vai ter, certo? Mas essa biblioteca do Barça é bem rica e ele vem sempre atualizando, ok? Você também pode encontrar algum modelo em sites pagos. É só pesquisar o modelo do carro, escrever 3D Model na frente e pesquisar em outras bibliotecas. Mas eu acredito que essa aqui já vai ajudar bastante aí vocês. O modelo que eu vou escolher aqui é a Expert 2022 da Peugeot mesmo. Lá no site, aqui no topo, você tem já todas as marcas. Você pode clicar na marca direto, eu já tinha feito isso. E aqui vem para a Peugeot, eu vou escolher esse modelo Expert 2022. Clica aqui, faz o download, vou clicar em baixar. E aqui vem uma parada importante. Você pode fazer o download aqui em várias versões do SketchUp, 23, 22, 21 e 20, tá? Isso vai depender da versão do KeyShot que você está usando. Eu estou usando o KeyShot 11, então ele já abre o arquivo 2023 do SketchUp, direto. Se você estiver usando o KeyShot 8, por exemplo, baixa a versão mais antiga, baixa o modelo 2020, certo? Se você estiver usando o KeyShot muito mais antigo, versão 6, por exemplo, aí você vai ter que baixar o modelo do SketchUp, abrir no SketchUp e salvar em uma versão bem interior, aí 2016, 2018, para poder funcionar. Nesse caso, eu vou clicar aqui no modelo 2023 e fazer o download. Na verdade, eu já tenho baixado aqui, eu não vou precisar fazer o download novamente. Vamos lá, diretamente para o KeyShot. Aqui é bem simples, tá? O KeyShot já importa essa extensão SKP, então, ao abrir, vai ter essa janela de boas-vindas. Você pode importar direto, clicando aqui, ó, Import Sane. Aqui, ó, você pode importar o modelo direto aqui, ou você pode ir lá no menu arquivo, né, menu File, e também tem a opção de Import, assim como o Ctrl I, que é um atalho também que você consegue usar. Eu tenho o hábito de clicar já direto aqui, ó, então, eu vou clicar, vou escolher o arquivo e vou abrir. Essa janela aqui é muito importante, tá, gente? Por quê? A gente vai definir o eixo Z, que é o eixo cima da nossa modelagem. No SketchUp, o eixo cima é equivalente ao eixo Z. Em outros softwares, ele é o eixo Y, tem software que é o eixo X, mas no Sketch é o eixo Z. Então, nessa janelinha aqui, ó, se não estiver aparecendo para vocês, eu já vou mostrar como é que faz para corrigir. Você precisa vir aqui, ó, vou até ocultar as outras aqui, nessa guia aqui, ó, Position, certo? Na guia de posição, App Orientation, você tem que mudar para Z. Cuidado para não colocar menos Z. Flávio, e se eu não mudar isso, o que acontece? O seu objeto vai ser colocado de lado, ou de ponta cabeça, vai colocar de uma forma invertida, que não é o correto. Então, deixa aqui, ó, Orientação Cima, Z, clica em Importar. Ele vai carregar o modelo, é bem rapidinho, tá? E aí eu vou dar uma outra dica, na hora que ele carregar, porque o KeyShot usa muito do processador. Então, quando eu importo aqui, eu já venho aqui em cima, ó, se tiver aparecendo para você essa opção aí, na versão, né, eu venho aqui em cima, no uso da CPU, eu uso só 50% dela, porque eu não estresso muito ali meu computador, e eu consigo trabalhar normalmente. E só na hora de exportar o render final de fato, que aí sim, né, ele vai usar 100%. Mas aqui, ó, ele já carregou, e agora vamos corrigir aquela janela de, aquela caixa de diálogo que aparece ao importar, se para você não apareceu. Você vai no menu Editar, aqui, ó, Edit, tá? Preferências. Nessa janela de preferências, lá na última opção, ó, Import Settings, certo? Você vai ter aqui o tipo de arquivo. A gente está trabalhando com SKP. Então, você vai procurar aqui, ó, SKP SketchUp. Ó, escolhe SketchUp e marca essa opção aqui, ó. Sempre mostrar a caixa de diálogo ao importar um arquivo SketchUp. Então, deixa marcada essa opção e salva. E aí você pode importar normalmente que vai aparecer aquela janelinha para você escolher, né, o eixo cima, vincular ele com o eixo Z. E, ó, se abrir assim, tá tudo certo. Deu certo, deu bom. Ó, já ficou a sombra certinha. Se tivesse escolhido o eixo errado, provavelmente essa sombra estaria aqui na lateral. O chão ia estar oposto que o nosso objeto seria colocado de forma errada. Ok? Primeiro passo que a gente vai fazer, agora falando da parte básica do KeyShot, tá? A gente vai fazer aqui uma aula básica de navegação. É bem simples. Toda navegação de câmera a gente faz utilizando o próprio mouse. Então, a rolagem do mouse para frente e para trás, você dá o zoom, tá? Aproxima e afasta a câmera. Bem simples, bem de boa. Para fazer a órbita, para orbitar em volta do objeto, você segura o clique esquerdo do mouse. O botão aí que você usa para clicar nas coisas. Clica, segura e arrasta para o lado. Ele faz a órbita de câmera, tá? Se eu quiser fazer a panorâmica, que é fazer esse movimento aqui, para um lado e para o outro, lembrando que é que eu estou movimentando a câmera e não o objeto. Para fazer essa panorâmica, eu aperto a rolagem do mouse. Então, tem a rolagem aqui para trás e para frente, mas ela tem um clique. Então, se eu clico nessa rolagem, eu consigo fazer essa panorâmica, tá? Bem tranquilo essa parte de navegação. Pessoas que ainda não têm costume com hábitos, né, com software 3D, vai sofrer um pouquinho mais, mas é só ir fazendo aí que aprende, certo? Primeiro passo aqui agora, gente, é configurar os materiais. E como que eu faço isso? No KeyShot, ele já traz, ó, essa opção aqui, ó, de biblioteca, né? Está escrito aqui embaixo, aqui em inglês, mas é a biblioteca. Vai abrir essa aba do lado, geralmente ele já fica aberto. E aqui a gente tem a opção de materiais, cores, texturas, environment, backplates, tá? Nas versões mais novas, já tem modelos 3D aqui também, que você pode deixar configurado. Mas o que interessa para a gente aqui, ó, é a guia de materiais. Dentro de materiais, nós temos diversas categorias. Eu gosto de aproximar bem a câmera aqui, ó. Está vendo que está meio pequena, viu, Port? Vamos aqui no menu Image, Configurações de Resolução, vou escolher o modo horizontal, né, Landscape. E vou colocar aqui, é um tamanho grande, tá? Full HD aí, para ficar maior para vocês. Então aqui, ó, vou posicionar dessa forma. E vamos procurar aqui a categoria de pintura, que é a categoria Paint. Já está até habilitado ela aqui. E nós temos diversos tipos de pintura. Eu posso aplicar um zoom, se eu quiser ver mais de perto. Mas basicamente o que a gente quer aqui é a pintura branca. Para fazer a aplicação é muito simples. Eu clico e arrasto. Ele já aplica, ó. Se fosse preto, ó, ficaria top já. Ó, cinza, tá? Mas a gente quer fazer branco. Então vou procurar aqui, ó, pintura branca Gloss, que é brilho. Então vou arrastar para cá e já está aplicada a pintura branca. Vou procurar agora o Glass, que é vidro, certo? E vou pegar esse vidro mais transparente aqui de baixo e vou arrastar para o farol. Ele já vai aplicar aí a propriedade de vidro no farol. Depois eu vou lá em plásticos e vou procurar um plástico texturizado. Certo? Um plástico fosco texturizado. Esse aqui, ó, eu vou usar. Tem que ter cuidado, porque alguns plásticos desses aqui apresentam características de transparência. Nesse caso aqui eu vou arrastar esse, ó, ele não é transparente. Ficou? Show de bola. E por último, aqui nessa parte frontal, tem um detalhe cromado aqui, né, ó, essa textura aqui junto com a do farol. Então eu vou lá em metal. Vamos procurar aqui, ó, metal. E vou pegar logo esse primeiro aqui, ó, alumínio polido. E vou arrastar ele nessa moldurinha. Nota que o farol lá dentro, ó, já ficou metálico também. Então, ó, fechou. Essa primeira etapa é isso. Você pode configurar aqui a placa, configurar o pneu e tal. Mas pra mim eu vou configurar só isso aqui. E vamos pra parte de trás. Se essa aula ficar muito grande, tipo 20 minutos de aula, eu vou cortar e volto num vídeo 2, tá? Numa parte 2. E divido em duas partes. Mas vamos lá. O farol tá pretão aqui, né? Vamos lá em glass, né, que é o vidro. Vou pegar aqui, ó, glass. E vou pegar esse vidro vermelho. Vamos ver como é que ele vai ficar. Filé. Cuidado aonde você arrasta, tá? Ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Eu vou arrastar aqui, ó, nessa parte vermelha. Ficou muito lindo, certo? E aí a gente tem também esse cromado daqui, ó, que não foi aplicado junto com a parte da frente. Então vamos lá em metal. Vou pegar esse cromado aqui e vou arrastar pra cá. Ele tá perguntando se eu quero vincular esse cromado com aquele da frente. Aí toda alteração que eu fizer nesse já acontece no outro. Vou colocar aqui sim. Perfeito. Cara, pra mim é isso, tá? Essa é a base do que a gente precisa. Pintura tá configurada. Tá tudo ok. Certo? Vou habilitar aqui, ó, projeto pra aparecer essa outra guia. Ela tá meio bugadinha aqui, ó. Não tá aparecendo 100%. Deixa eu ver se consigo corrigir isso. Beleza. Agora apareceu 100%. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um environment que é o que vai fazer a iluminação da minha cena. Aqui, por padrão, ele traz um environment de estúdio. Então ele é mais branco, né? Luzes mais brancas, mais suaves. Mas aí você não dá, não valoriza os reflexos do carro. Então, lá na nossa galeria, na nossa biblioteca, eu vou clicar na opção environment. E aqui eu vou escolher uma opção interior. Opção interna, tá? Tem uns barracões aqui na parte de baixo. Você também pode baixar outros environments aqui, ó, na biblioteca online, tá? Mas nesse caso eu não preciso. Eu vou pegar esse aqui mesmo, esse último, vou dar dois cliques nele e ele já vai aplicar. Olha a diferença quando a gente já aplica esse environment. fica muito legal, né? Vamos lá, seguindo aqui, esse pneu aqui, gente, eu vou mostrar aqui, ó, uma configuração básica manual pra vocês, tá? Se eu der dois cliques aqui no pneu, por exemplo, nota, logo aqui, ó, em cima aqui de onde eu tô, vai aparecer as propriedades desse material. Eu posso mudar o tipo aqui pra plástico, por exemplo, ó, pra plástico, ele vai ficar super brilhoso, mas eu consigo controlar a rugosidade, é esse roughness aqui, ó. Se eu colocar um valor de 1, ele fica super fosco e volta a ser o que era antes. Aqui eu posso colocar um valor, é, por exemplo, 0,8. Olha, ele vai dar um leve reflexo e vai dar um pouco mais de valor aí nesse pneu. Vamos colocar 0,5 pra ver, ó. Show de bola, 0,5 ficou muito bom, ele já começa a rebater um pouco de luz e fica perfeito. Aqui na roda também a gente pode configurar, tá? Essa pintura aqui, por exemplo, cinza, eu posso dar dois cliques. Aqui no tipo, onde tá de fuse, eu posso mudar, por exemplo, aqui, ó, pra pintura metálica, metallic punch. Ele já muda totalmente e eu posso alterar a cor aqui se eu quiser. Aqui nessa parte frontal é um cromado, né? Então, vou clicar aqui também. Eu posso mudar pra metal, ele já aplica esse cromado. Ficou muito, né? Ficou demais. Dá pra deixar ele mais fosco, então vou colocar aqui 0,5 de rogness aqui, ó. Filé. Lembrando, gente, quanto mais efeito vocês começarem a colocar, aí o queixote começa a ficar um programa pesado. Então, muito cuidado, principalmente com pintura metálica. Quanto mais pintura metálica, mais coisa pra processar, mais pesado ele fica. Certo? Nossa base tá pronta. Tá prontinha. depois a gente vai configurar certinho esse environment pra ficar de um tamanho melhor, tá? Mas por hora a gente vai acessar aqui a bandeja de environment do lado direito aqui da tela. Lá nas opções, aqui embaixo, ó, minha câmera tá bem na frente. Deixa eu tirar essa câmera daqui e deixar ela pequenininha aqui, ó, pra não atrapalhar. Beleza. Então aqui, ó, eu vou trocar de light environment pra color, pra deixar esse fundo branco, ó. Então agora eu tenho fundo branco, eu posso escolher outra cor aqui também, tranquilamente, ó. Posso deixar um cinza se eu quiser, certo? Mas aí a gente tira aquele environment e fica melhor pra gente trabalhar dessa forma. Agora é simples, tá, gente? A gente salva o arquivo primeiro, isso é importante. Vou clicar aqui pra salvar apenas, não quero salvar o pacote completo. Se você for mandar pra alguém, pra outro computador, você clica nessa primeira opção. No meu caso, eu quero só salvar o arquivo, eu vou abrir só no meu computador mesmo. Vou colocar aqui, ó, aula de queixote. E vou deixar salvo esse arquivo. Essa é a primeira etapa, certo? Pegamos o objeto 3D, o carro lá, o modelo 3D, importamos pro queixote. Aquela caixinha, a gente alterou o eixo up, né, o eixo cima. Definimos que é o eixo Z. Mostrei pra vocês a navegação de câmera e aplicamos os materiais aqui no carro. Essa é a primeira parte. Pra não ficar muito denso esse conteúdo, eu vou dividir essa aula assim, tá? Então, eu vou dar um corte aqui agora e a gente volta em outro vídeo com a parte 2, já fazendo a parte do envelopamento digital. Então, nos vemos na aula 2.